Além de contribuírem para a melhoria do clima e da saúde da população, as árvores podem ser fontes de informação sobre as condições do meio ambiente. Com apoio da FAPESP, pesquisadores da USP e da Unicamp têm utilizado a Tipuana como marcadora dos níveis de poluição na cidade de São Paulo. Utilizando uma broca, os pesquisadores retiram uma pequena amostra da madeira da árvore e, com a ajuda de um laser, identificam em cada anel de crescimento a presença dos elementos químicos que estavam na atmosfera na época em que o anel se formou. O estudo mostra que a concentração de vários metais pesados diminuiu nas últimas três décadas. A redução do chumbo foi resultado da proibição de seu uso na gasolina na década de 1980. Já a queda de níquel, zinco e cádmio relaciona-se com a desindustrialização da cidade e com o aumento de eficiência dos veículos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti